Não me peça mais pra mudar minha seita como sou Ou vai me perder E vou ficar sem você, vai ser tão ruim Gosto tanto de dormir na sua casa, fazer amor na sua cama Enrolado no seu cobertor, como é gostoso Vai, aceita e me ama, vai, segura e não solta, vai Aceita e me ama, vai, segura e não solta, vai Aceita e me ama, vai, segura e não solta, vai Aceita e me ama, vai, segura e não solta mais Ai, 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 ai Segura e não solta mais Não me peça mais pra mudar minha seita como sou Ou vai me perder E vou ficar sem você, vai ser tão ruim Gosto tanto de dormir na sua casa, fazer amor na sua cama Enrolado no seu cobertor, como é gostoso Vai, aceita e me ama, vai, segura e não solta, vai Aceita e me ama, vai, segura e não solta, vai Vai, aceita e me ama, vai, segura e não solta, vai Vai, aceita e me ama, vai, segura e não solta, vai Ai, 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 ai A CIDADE NO BRASIL